Olá, Ser de Luz! Olá, alma bonita! Nossa, como eu amo esses nossos encontros mágicos de toda semana. E não tem nada melhor, gente, que iniciar o dia agradecendo já pelas bênçãos da nossa vida, né? Eu quero que você torne esse vídeo de hoje um hábito diário, porque a gratidão, ela ajuda a te conectar com o sentimento da alegria e da felicidade. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva e compartilhe com as pessoas que você ama, todas as pessoas que você gosta. Hoje é um excelente dia para você ser luz na vida de alguém. Olha só, gente, a gratidão, ela é o sentimento de apreço pelas coisas que acontecem na sua vida. Quando você se sente grato, não está apenas reconhecendo a bênção, mas você também está reservando um tempinho para você tirar o foco dos seus desafios, dos seus problemas, né? E você sai também do piloto automático, o que te faz se sentir bem com aquilo que você já tem. O que acontece é que a apreciação, a gratidão, ela não precisa ser apenas para coisas pessoais, por exemplo. Você pode se sentir grato e deve pelas coisas que acontecem para um bem maior, para um bem comum. Ou seja, as coisas boas que estão acontecendo aí no mundo. Você pode se sentir grato por tudo aquilo que já tocou o seu coração ou que ainda toca o seu coração. E as afirmações, gente, de gratidão, elas são declarações que elas expressam o seu sentimento de agradecimento e apreciação. E hoje eu fiz algumas frases poderosas para vocês de gratidão para te ajudar a manter aí a sua vibração positiva. E assim você vai conseguir ter uma vida mais leve, uma vida com propósito. Você pode repetir as afirmações que vão te ajudar tanto a elevar o seu humor como trazer essa sensação de contentamento. Porque quando você se sente grato por algo bom que aconteceu com você, até a sua autoestima ela ganha um impulso. Quando você foca nos acontecimentos negativos da sua vida, é como se você desviasse o seu ser dos sentimentos, dos pensamentos positivos. E aí você se conecta com uma vibração negativa. Então as afirmações de gratidão te ajudam a olhar com o olhar de Deus para a vida, sabe? Que mesmo com os desafios que acontecem, você enxerga que tudo aquilo que você já passou, todos os desafios que você já superou, você não seria essa pessoa se eles não tivessem acontecido. Você não seria essa pessoa tão mágica, essa pessoa tão especial. Então as afirmações de gratidão, elas vão te ajudar a se concentrar nas bênçãos e a manter a atenção longe daquilo que não vai te levar para frente. Você sai do negativo e você entra e foca naquilo que você deseja. E de acordo com o conceito da lei da atração, a positividade atrai mais positividade. Quando você está se sentindo feliz, otimista, mais coisas boas vão vir para você. E gente, como que eu posso fazer os exercícios de afirmações de gratidão? Ao acordar, para já começar o seu dia com uma vibração incrível, ou fazer ao longo do seu dia, quando você perceber que a sua energia baixar, ou você começar a focar muito nos problemas, essa é uma das melhores, esse é um dos melhores momentos para você parar por alguns instantes, estar no presente, fazer uma respiração e fazer uma afirmação poderosa. Olha que delícia! Um ponto importante, gente, é lembrar que você precisa colocar uma emoção, um sentimento nessa afirmação. Você tem que sentir a vibração daquilo que você está falando, a felicidade, a alegria, a apreciação do fundo do seu coração. Você tem que se sentir orgulhoso de todas as conquistas. Você tem que se parabenizar. Você tem que ter uma vida significativa. Então eu vou dar 30 afirmações hoje de gratidão poderosa para você começar a ser grato agora mesmo. Eu vou te ajudar a elevar sua vibração agora mesmo. Então vamos lá! Eu sou grato por estar vivo. Sou grato ao universo por todas as bênçãos em minha vida. Cada dia eu tenho mais a agradecer. Eu sou grato por todas as pessoas em minha vida. Eu sou grato a todos que me ajudaram na jornada da minha vida. Eu agradeço tudo que eu tenho na minha vida. Eu estou ansioso por cada novo dia com gratidão. Eu agradeço os meus sonhos de ontem porque eles são a realidade de hoje. Eu sou grato por minha força de vontade que me ajuda a sobreviver todos os dias contra todas as probabilidades. Eu sou grato por mim mesmo. Eu sou grato por poder ver o lado positivo de qualquer situação que aparece na minha vida. Eu sou abençoado por fazer o que amo na minha vida. Eu agradeço todas as oportunidades de fazer algo de bom e ajudar os outros. Eu sou grato por ter muito a agradecer. Eu sou abençoado por viver a vida dos meus sonhos. Eu sou grato por estar nessa vida. Por ter essa vida maravilhosa. Eu agradeço ao universo por me fazer quem eu sou e por me dar o que eu tenho. Eu agradeço ao universo pelo amor, pela felicidade, pela abundância na minha vida. Há algo de positivo, gente. Mesmo nos acontecimentos ruins. Então eu agradeço ao universo por me ajudar a ver isso. Os obstáculos da vida são oportunidades de agradecimento. Obrigada, universo, por me ajudar a evoluir. Agradeço ao universo por me ajudar a encontrar alegria e abundância. Eu sou grato por ver a beleza e a bondade em tudo ao meu redor. Eu agradeço que eu sou capaz de dar e receber. Eu sou grato pelo que tenho e animado com o que ainda está por vir. Eu agradeço o apoio incondicional do universo em tudo que eu faço. Eu sou grato por poder ver os desafios como trampolins para o crescimento e para o meu sucesso. Eu agradeço ao universo por me ajudar a perceber que tudo nessa vida tem um propósito. Eu aprecio a bela natureza ao meu redor. Eu sou grato pela oportunidade de viver nesse mundo, nessa dimensão. Eu sou grato pela minha atitude diariamente. Isso me ajuda a encontrar mais amor, mais alegria e abundância nas situações mais desafiantes. E lembre-se, gente, quanto mais grato você é, mais você atrai motivos para se sentir grato. Então o vídeo de hoje foi para mostrar para vocês que hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando de gratidão, de gratiluz, falando que é grato por qualquer coisa. Só que o que eu quis trazer nesse vídeo para vocês foi a essência da gratidão. Quero que vocês comecem a despertar por pequenas coisas a gratidão para vocês perceberem que não precisa acontecer nada muito grandioso para você ser grato. Basta você despertar pelas pequenas coisas que quando você perceber, você mudou o seu olhar para a vida. Você começa a compreender que sim, desafios vão continuar acontecendo na sua vida. Eles são importantíssimos para o nosso processo de evolução, gente. Mar calmo não faz marinheiro bom. Então não queira uma vida sem desafios. Queira uma vida com fé. Queira uma vida com inteligência emocional, com sabedoria para lidar com esses desafios. E assim cada vez que passa você se sentir mais forte, mais evoluído. Quando você desperta a gratidão pelas pequenas coisas e você vai receber cada vez mais do universo motivos para ser grato. E daqui a pouco começam a acontecer coisas grandiosas. Então não basta só falar, gente. Sintam verdadeiramente do fundo do coração de vocês. O quanto vocês são gratos por estarem agora nesse exato momento assistindo esse vídeo comigo. Por vocês poderem enxergar, por vocês poderem ouvir, por vocês terem acesso à internet, terem um celular. Quantas pessoas, gente. Se a gente olhar para trás, se a gente olhar um pouquinho para o lado, ver as situações de diversas pessoas. A gente vai... Tem gente que fala assim para mentais, como que eu consigo despertar mais o sentimento da gratidão. Eu falo, olha um pouquinho para as pessoas ao redor. Olhe para pessoas que não tem o que comer. Pessoas que não tem a capacidade de conseguir colocar a própria comida na boca. Então você vai começar a ver o quanto você é abençoado, o quanto você é grato. Não é porque você precisa ter muito sucesso e muito dinheiro para se sentir grato. Não. Não é nada disso. Mas quando você começar a despertar cada vez mais motivos para ser grato, isso vai te ajudar a se tornar uma pessoa próspera. Então sim, as afirmações poderosas de gratidão funcionam desde que você, ao falar, você sinta. E eu tenho certeza que você fazendo ao acordar, então está em ondas cerebrais mais baixas. Vai acordar, vai fazer as afirmações de gratidão. Você vai começar o seu dia muito bem. E durante o seu dia você vai receber do universo mais motivos para você se sentir grata. E eu posso te afirmar, porque mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar isso. Então para quem ainda tem dúvidas, Thais, ah, eu adorei essas afirmações que você fez aqui. Entra lá no Spotify ou aqui no YouTube mesmo, tem várias afirmações positivas. Tanto para autoestima, quanto para prosperidade, para você se sentir melhor. Tem várias afirmações. Ouça todos os dias, escolha alguma afirmação que vai te despertar esse sentimento da gratidão e faça todos os dias. E eu quero que você me conte como mudou a sua vida. Porque eu posso te garantir, vai mudar a sua vida. Você tem que sentir verdadeiramente. Ok? E manda esse vídeo, gente, para aquela pessoa que você gosta muito. Ajuda a pessoa que está perto de você a despertar esse sentimento de gratidão. Às vezes as pessoas falam que sentem tanta essa dificuldade, mas... Se a gente começar a olhar um pouquinho mais a nossa vida com o olhar de Deus, do quanto a gente é abençoado, de quanto somos únicos, não existe ninguém igual a gente. Tanto fisicamente quanto energeticamente, a gente vai ver o quanto somos especiais e tão únicos. Isso que torna a gente tão único aqui, né? Então, eu desejo que o seu dia seja mágico hoje, que você realmente sinta e você desperte essa emoção da gratidão. E no final do seu dia, aquela bênção que você tanto deseja, chegue na sua vida com total facilidade. Não busca resposta, só deixa aqui nos comentários. Está feito, está feito, está feito. E, gente, manda um oi lá para o meu Instagram agora. Fala, Thaís, acabei de vir do seu vídeo do YouTube sobre gratidão. Seres de Luz, gratidão infinita pela sua conexão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.